Nesse vídeo nós vamos apresentar duas experiências que nós temos desenvolvido aqui no Centro de Educação Física da UFIS. A primeira experiência foi desenvolvida durante o Seminário Articulador de Conhecimento do Prolicem com o módulo 4, oficina de dança, de docência em dança. Essa oficina a gente buscou tratar de uma forma bastante prática para que as pessoas tivessem a experiência de algumas possibilidades que a gente tem de desenvolvimento da dança na escola. Então nesse momento, nessa primeira experiência, nós trabalhamos uma das partes, e aí é importante destacar, foi apenas uma das partes de uma metodologia que a gente vem desenvolvendo aqui no Cefed, que é uma experiência baseada naquilo que a professora Isabel Marques vem desenvolvendo, ou pelo menos uma leitura daquilo que a gente faz dessa experiência, e essa experiência se desenvolve da seguinte maneira. A professora Isabel Marques vai apresentar para a gente uma circularidade em torno de alguns elementos que compõem a metodologia do ensino da dança na escola. A primeira circular que ela vai trabalhar é com os subtextos. Dentro destes subtextos estão todos os elementos que dão suporte para a dança acontecer, ou seja, elementos que são fundamentais para a existência da dança, eu diria até estruturais da dança. E aí ela baseia isso na coreologia, que é um estudo desenvolvido por Laban, onde ela trabalha com os fatores do movimento, em princípio, e também com todos aqueles elementos que estão subjacentes à dança e que muitas vezes não aparecem. Por exemplo, das relações interpessoais, como por exemplo as questões de gênero, raça, etnia, de diversidade sexual. Então todos esses elementos vão estar nessa circular, compreendida como subtexto. Depois ela trabalha com os contextos. Dentro do contexto a gente vai ver os elementos da história da dança, a gente vai ver elementos cinesiológicos e anatômicos da dança, e finalmente ela trabalha com os textos. Dentro do texto a gente vai ver os elementos como improvisação, composição coreográfica, e finalmente os repertórios que já existem das diversas manifestações culturais que a gente tem construído como humanidade. Bom, o que a gente vai apresentar para vocês nesse vídeo, nessa primeira experiência, é única e exclusivamente um dos momentos de construção da circular compreendida como subtextos. Nós vamos trabalhar com os fatores do movimento. Que fatores são esses? Tempo, espaço, fluência e a energia do movimento. A energia do movimento compreendida como elementos leves, elementos pesados, o tempo, como a pulsação ritmada, e finalmente o espaço. Vocês vão ver que nessa experiência a gente utiliza muito espaço. E além desses fatores do movimento, nós vamos também estar trabalhando alguns outros elementos de composição dos fundamentos da dança. As trajetórias, elipses, os oitos, as locomoções, enfim, nós vamos trabalhar uma série, os elementos de oposição, de movimentos feitos em oposição, movimentos realizados também em sincronização, né? Então tudo isso vai aparecer nessa experiência, que mais vai trabalhar com a expressão corporal propriamente dita, do que com a dança. Já na experiência 2, nós vamos apresentar como que a dança, ela pode de fato acontecer na escola. E aí nós vamos apresentar uma experiência que nós realizamos aqui no SEFT também, no projeto Cria Dança, é um projeto que nós temos vinculado em parceria, na verdade, com a Cria Arte, e é um trabalho bastante interessante, porque ele é realizado com a educação infantil, e é interessante no seguinte aspecto, que algumas experiências que a gente realiza com os adultos, a gente também vislumbra realizar com as crianças. E aí a gente vê também as possibilidades, né? O que acontece com uma experiência quando é realizada com os adultos, o que acontece com uma experiência quando é realizada com crianças. Que muitas vezes, uma mesma experiência, ela vai, obviamente, ganhar novos contornos, em especial porque a gente vai trabalhar com eixos norteadores diferenciados. No Cria Dança, por exemplo, a gente vai trabalhar, além da educação para a dança, educação pela dança, nós vamos trabalhar com os eixos norteadores da criação, da ludicidade, e são eixos que, para a educação infantil, são fundamentais. Para os adultos, a gente também trabalha com esses eixos, mas de forma menos, talvez, enfática com a questão da ludicidade. Bom, e o que é, então, a educação para e pela dança? Para que a gente tenha isso bastante evidenciado, a educação para a dança é o que a gente chama de educação em dança. Você vai conhecer, realmente, o que a dança traz de conhecimento. Você vai conhecer, por exemplo, elementos históricos. A história, de onde surge aquela dança? De que região é uma dança popular, é uma dança mais clássica, mais erudita? Que dança é essa? Ou seja, os objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais. E, já na educação pela dança, a gente vai ver o que a dança traz para a gente como elemento fundante das relações. Um exemplo, um trabalho coletivo. O que esse trabalho coletivo traz? Você experienciar o dançar com o outro. Esse dançar com o outro, o que traz para você? Quer dizer, o respeito ao corpo do outro, o respeito ao tempo de dançar do outro. Que elementos que traz para essa composição aí, na realidade, dessa metodologia que a gente está buscando trabalhar. Então, eu acho que, momentaneamente, é isso. Durante o vídeo, a gente vai conversando um pouco mais. Bom, pessoal, agora nós vamos, então, apresentar a vocês a nossa primeira experiência. Só recordando que nessa primeira experiência, nós vamos trabalhar com os subtextos da dança. Ou seja, com os fatores do movimento. Tempo, espaço, energia e fluência. Então, vocês vão ver em alguns momentos, e essas coisas meio que se misturam. Não dá para a gente falar, olha, aqui está trabalhando mais isso, porque em alguns momentos, esses elementos vão se misturar. Eu vou sair daqui com a minha bola. Desce, vamos pegar minha bola. Vamos lá. Vamos lá. Entrega para o meu boleto. Na próxima atividade, nós vamos trabalhar mais diretamente com o fator do movimento e espaço. Então, nós, depois de termos trabalhado já bastante, as pessoas já estarem um pouco acostumadas, serem se soltadas, estarem acostumadas à atividade, a gente vai buscar aproximar um pouquinho mais esses corpos. E aí a gente vai trabalhar o espaço direto, ou seja, o espaço do meu próprio corpo, como que é definido pela extensão do meu braço, até onde o meu braço pode chegar, até onde minhas pernas podem chegar. E também o espaço indireto, ou seja, nós vamos nos apropriar de todo o espaço da sala de aula, buscando trabalhar os níveis baixo, médio, alto, né? Buscando trabalhar, então, o espaço tanto direto, que é chamado de quinesfera ou sinesfera, quanto o espaço indireto. A próxima experiência, nós vamos trabalhar de forma mais enfática com o fator do movimento fluência. E para isso, nós vamos trabalhar com uma dinâmica conhecida como foco. Qual é a dinâmica essa? A gente, utilizando as próprias bolas, nós vamos, cada grupo vai ficar com uma cor de bola, quem vai estar conduzindo inicialmente, fica com uma cor de bola específica, e essas pessoas vão pegar a bola e vão tocar partes do corpo, a partir de uma definição do professor. Ele vai tocar o ombro, vai tocar o cotovelo, vai tocar a mão, e a pessoa, então, vai ser conduzida por essa bola. Nós fizemos outras experiências, por exemplo, na educação infantil, na qual a gente, no local da bola, no lugar da bola, a gente se utilizou de uma varinha de condão. E aí conta-se toda uma história, né? Que a fada passou por aqui, deixou essa varinha de condão. Essa varinha de condão, inclusive, pode ser construída coletivamente, ou seja, interdisciplinarmente, com o professor de educação artística. Pode ser trabalhado não só na educação infantil, mas também com primeira, quarta série, quinto ao nono ano, enfim. É uma experiência que pode ser ressignificada. Aproveitando que a gente está trabalhando, oposição, ritmo e tal, a gente está com a minha arte, a sucessão, a gente tem um ritmo que vai acontecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos trabalhar um pouquinho com ritmo. Em várias formas a gente trabalhar ritmo. Eu trabalho com os meus alunos de várias formas. Então, olha só, na minha aula, aqui com os alunos da graduação, eu trabalho nisso, já trabalhei nisso, eu tenho os ritmos lá da Criarte. Deu certo nos dois alunos. As crianças têm uma mágica idade. Você trabalha com ritmo, não mora mais. Você trabalha com a função acelerada. Eu tenho trabalhado da seguinte forma. A gente começa a brincar de bandinho. Sabe bandinho? Nós vamos fazer uma banda de ritmo. E aí a gente começa a dar palmas. Um, dois, três. Vamos fazer? O compasso é esse tempo. Esse tempo que o ritmo leva. Esse tempo que o ritmo leva, de como vai acontecer. Por exemplo, a pulsação. Pá! Puxou. Um, dois, três, quatro. Isso aqui, esse tempo. E acontece desse jeito. Os alunos. Então, o que é o ritmo de vocês? Você já parou para dançar? Ritmo, ritmo. O ritmo é a compasso. Será que a voz vai se realizar? É o compasso de a música e o tempo. Você já está ouvindo isso? Já. O que é? É o compasso. É o compasso. É a demora no tempo acontecer novamente. A pulsação vai acontecer novamente. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só um, dois, três. Aplausos 1, 2, 3 Vanines na base étaient基本ulados por isso but already no taylor 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5 1, 2, 3 2, 3, 4 Aplausos 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 Eu queria que vocês brincaçassem de uma coisa De descobrir qual bicho de dança é o que acontece mesmo Aplausos 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 Alguém vai entrar no centro e vai fazer um ritmo Por exemplo Um ritmo que consiga permanecer por um tempo Não posso fazer um treino Um Dois Eu não vou aguentar ficar aqui Mas eu posso fazer isso Um Dois Eu posso fazer inclusive o som O meu é tic-tac Tic-tac Vocês vão encaixando um no outro Então eu vou pedir o pessoal Aplausos 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 E a gente não pode sair do ritmo Todo mundo político quer que goca Aplausos 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 Isso. Ó. Vem. Vem. Vai pra cá. Vem, vai pra cá. Vem. 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 Vai pro chão do lado de agora. Tem que ficar chato no chute mesmo. Vem. 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 Isso. Vem. 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 Vem, vc. Vem. 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 Nen。 Vem. Não. Vem vivエ. Aplausos Nessa próxima atividade nós vamos trabalhar com uma dinâmica que a gente chama de irmãos siameses. O que é isso? As pessoas vão estourar a bola e ao estourar é como se tivesse colado parte do corpo. E a gente, a partir dessa maior aproximação, nós vamos trabalhar com movimentos de oposição. Quando uma pessoa fizer com o braço para cima, a outra vai ter que fazer para baixo. Ou seja, experienciar todos esses elementos que podem ser, inclusive, posteriormente, trabalhados em uma composição coreográfica que mais à frente nós vamos demonstrar. E algo interessante desse trabalho de oposição também é você perceber que os movimentos, que movimentos iguais, nos mesmos movimentos, podem ser trabalhados em espaços diferentes, em lados diferentes, ou seja, você pode realmente variar o espaço com o qual você está trabalhando. Essa atividade na qual cada pessoa apresenta um movimento, ela na verdade é um exercício que diz o seguinte, qualquer movimento, movimento do cotidiano, movimento que você realiza no seu dia a dia, pode ser traduzido no movimento de dança, ou seja, ele pode ser poetizado, no sentido de se transformar no movimento de dança. Nessa atividade, nós pedimos para que os participantes apresentassem uma atividade do seu cotidiano, um escobar o dente, pentear o cabelo, mas você também pode trabalhar, por exemplo, no início de atividade com a sua turma de sala, você pode trabalhar com o nome, de cada um, cada um apresenta um movimento e fala o seu nome, você pode também, querendo conhecer um pouquinho mais da vida desse aluno, que ele fale para você a respeito de uma atividade que o pai ou a mãe desenvolvem de trabalho, ou de lazer que eles fazem junto, em família, e esse movimento, ele vai então se transformar de um simples gesto cotidiano no movimento dançante. E a partir das pessoas realizam, fazem, como vocês verão no vídeo, e a partir de cada movimento desse, depois a gente vai juntar pessoas em grupos, grupos de quatro, cinco, seis, e esses movimentos vão ser sincronizados, ou seja, vão ser juntados e inicialmente criada uma frase coreográfica, para depois juntarmos grupos, para de fato criar uma composição coreográfica. Nós, nessa experiência, realizamos isso, esse grupo se juntou primeiro em pequenos grupos, depois em grupos maiores, nós fomos juntando de grupo em grupo, e esses movimentos do cotidiano foram se juntando e se transformaram, então, numa coreografia. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a construção coreográfica. Quando a gente tem um trabalho anterior, bem feito, com relação ao uso espacial, dos fatores do movimento, como a gente já trabalhou algumas dinâmicas, a construção coreográfica, ela se torna, quer dizer, a potencialidade para se construir uma composição é muito maior do que quando você não tem uma experiência corporal significativa. Então, todas essas dinâmicas que nós trabalhamos, inicialmente, elas nos ajudam, elas nos ajudam, na verdade, a ampliar as possibilidades que a gente tem de composição coreográfica. Nós trabalhamos, então, os subtextos, que vai nos dar essa estrutura, essa base, realmente, do movimento em dança. E agora nós vamos entrar um pouquinho no texto, que vai trabalhar com a improvisação, com a composição e com o repertório. Nós, durante todo esse trabalho de estrutura da dança, nós trabalhamos muito com a improvisação também, porque, por mais que eu direcionasse os exercícios, cada pessoa dentro do exercício proposto, criava os exercícios e as atividades que bem entendessem naquele momento. E agora nós vamos nos utilizar desses conhecimentos anteriores, o exemplo que eu vou trabalhar é com os movimentos de sucessão, para, então, criar uma pequena frase coreográfica. E, obviamente, que isso dá para a gente uma noção do que é criar uma coreografia. E uma noção maior ainda do que é criar uma coreografia, com menos espontaneísmo de movimento, e com mais conhecimento com o movimento com o qual se pretende trabalhar. E, obviamente, que está em ler, de 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 ler.